Fazem financiamento de cirurgia plástica em 24, 36 e até 84 parcelas Todas as outras cirurgias reparadoras sem que você precise pagar nada Você vai ver que muita coisa tem um jeitinho de sair até mesmo de graça Demorou, mas saiu o vídeo que eu prometi com tudo que você vai gastar em dinheiro Pra fazer uma abdominoplastia, mastopexia e lipoenxertia Mas calma, porque eu vou te contar também altos segredinhos pra você economizar muito E transformar seu sonho em realidade Então pega papel e caneta e bora começar Oi, oi meu povo, eu sou Tamires Galeano e eu fiz esse vídeo aqui com muito carinho pra você Eu fui atrás de tudo que você vai gastar pra deixar seu corpite do jeitinho que você sempre sonhou Então eu espero de coração que esse vídeo seja útil pra você E que te ajude a tornar seu sonho realidade Já adianto também que vou passar muitas dicas e maneiras bem em conta Pra você conseguir tirar esse projeto do papel Porque é muito possível e eu vou te provar isso Então é o seguinte, no último vídeo aqui do canal eu te contei algo muito importante Pra te servir aí de alerta Uma coisa que eu na época não fazia ideia Então não tomei aí como uma possível opção E me arrependi Então já quero deixar aqui esse alerta pra você ficar sabendo e não se arrepender Como eu me arrependi, beleza? Esse vídeo que eu tô falando vai ficar no final desse aqui Depois você pode ir lá conferir porque vale muito a pena você ficar sabendo disso, combinado? Mas agora vamos começar com os valores em dinheiro E depois aí com as dicas que vão fazer esses valores caírem muito pra você Assim como foi pra mim, tá? Então vamos começar essa conta Supondo que você não tenha um plano de saúde Nem outras possibilidades de pagamento Como se realmente você fosse pagar tudo em dinheiro Só que mais pra frente do vídeo você vai ver que muita coisa tem um jeitinho de sair até mesmo de graça É Bom, as minhas cirurgias foram Abdominoplastia Que é a retirada de pele da barriga No meu caso foi junto com a diástase Que é o afastamento dos músculos abdominais Que geralmente acontece quando você tem aí um ganho de peso muito grande Principalmente concentrado nessa parte da frente aqui da barriga Ou também por causa de gravidez Que foi o meu caso Abdominoplastia, inclusive, é uma cirurgia muito feita depois da bariátrica, por exemplo Por causa da perda de gordura muito grande aí, né? E nesses casos de diástase O médico costura ali o músculo da barriga que se afastou Pra que eles fiquem juntinhos de novo, tá bom? Já a lipoaspiração, lipo HD, lipo enxertia e mais as tantas outras variações que existem Porque cada dia surge um tipo de lipo diferente, né? Já que essa daí é a tal da cirurgia da modinha, a queridinha dos famosos, né? Mas, gente, todas são basicamente a retirada de gordura localizada com o auxílio de um aparelho Que literalmente suga a gordura parecendo um aspirador de pó Bizarro, porém milagroso Mas daí, esse monte de nome que surgiu tem mais a ver com a técnica mesmo, tá? Como, por exemplo, a lipo HD, que é a última sensação do momento E a lipo HD, ela consiste basicamente em retirar a gordura da barriga do cidadão Em uns locais estratégicos e deixar em outros Pra parecer aqueles famosos gominhos dos músculos abdominais Ou seja, falta bem pouco pra gente nem precisar mais ir pra academia E mesmo assim, sair desfilando por aí com um shape de atleta Mas já a saúde, né? Bom, enfim, é bizarro Bora falar agora da mastopexia Que pode ser só aquela famosa levantada nas muxibinhas caídas Entendeu? Colocando ou não a prótese de silicone Inclusive, eu tô pretendendo fazer um vídeo aqui pro canal Que vai sair já já Sobre isso Somente falando sobre prótese de silicone, tá? Então, já se inscreve no canal Mas com o sininho ativado Senão não vai adiantar nada Porque você não vai receber a notificação, beleza? Bom, mas aí falando ainda sobre mastopexia Tem a mastopexia de redução sem prótese Que foi o meu caso, tá? Eu só diminui o tamanho E não coloquei silicone Porque eu tô explicando tudo isso pra você aí Bem rapidamente Sobre cada cirurgia Porque você precisa entender cada uma Pra poder definir sua real necessidade E assim, quando eu começar aqui a falar de valores Dinheiro e tals Aí você já vai ter uma noção de quanto que você vai gastar Entendeu? Bom, então agora que você já entendeu O que que significa cada uma das cirurgias Vamos ao dinheiro que você vai gastar Antes das cirurgias, tá? Isso mesmo Porque você não vai chegar direto lá assim Operando e pronto, acabou O primeiro gasto vai ser aí com a consulta Lembrando que estamos partindo do princípio De que você vai pagar cada coisa Sendo assim, imaginando que você não tem nem um plano de saúde A consulta é uma coisa que vai variar muito Dependendo do profissional, né? Cada consulta pode ficar aí em torno de 250 reais Ou até o céu é o limite, né? Afinal, o meu médico Ele vai cobrar um valor por consulta Já, por exemplo, aí o médico da Virgínia Vai cobrar umas 500 vezes mais caro Por essa mesma consulta, né? Então, vamos fazer assim Vamos considerar uma média aí da consulta De 350 reais Que eu acho que é um valor justo Caso você se decida logo Por qual médico você vai fazer a cirurgia Então aí, entre a primeira e a última consulta Antes da cirurgia Dá pra tudo ficar dentro aí De 3 a 4 consultas, tá bom? Menos que 3 Eu acho arriscado Minha opinião pessoal Porque você precisa criar aí um relacionamento Com seu médico Ele precisa te conhecer melhor Você precisa tirar suas dúvidas Até porque as dúvidas Elas vão surgindo aos poucos Conforme você vai aí amadurecendo a ideia E também conforme você vai começando A pesquisar sobre o assunto, por exemplo, tá? Mas aí, você tenha em mente Que dessas 4 consultas Você só vai pagar 2 Por quê? Os médicos, eles consideram a consulta Logo depois Como uma revisão da primeira consulta Se você for aí num curto período De tempo entre o intervalo de uma e outra Portanto, essa consulta Ela é uma revisão Ela não vai ser cobrada Então você pode considerar aí Aproximadamente uns 700 reais De consulta pré-operatória, ok? E agora vem os exames pré-operatórios Porque o médico precisa saber Como tá a sua saúde Antes de te operar E gente, isso é muito importante Então, já fica um outro alerta aqui Caso o médico não te peça exames pré-operatórios Corre que é esse lado, Abino Porque se ele não teve o cuidado básico Imagina só como é que ele vai te operar Capaz até de costurar teu umbigo nas costas Então cai logo fora disso aí Porque não vale a pena E esses exames aí Eles estão chamados de risco cirúrgico São eles aí basicamente Dependendo de cada pessoa Hemograma completo Urina, anticoagulação E eletrocardiograma Eu não vou dar aí valores separados De cada um Mas eu vou te passar logo tudo junto Quanto que custa mais ou menos aí Que são uns 550 dinheiros, tá bom? Mas só lembrando Que eu não tô falando especificamente De quanto eu paguei Porque eu moro no interior do Rio de Janeiro E eu espero que este vídeo aqui Seja visto por muitas outras regiões Então, de nada adiantaria Eu falar apenas os valores que eu paguei Se não seria aí uma base Pra quem mora aí em São Paulo, por exemplo Então o que eu busquei fazer foi o seguinte Me baseei em quanto eu paguei, claro Mas fui também buscar valores De outras regiões Pra poder passar uma média pra você, tá? Assim eu posso ajudar todo mundo E também porque algumas dessas coisas Que eu tô falando de valores aqui Eu não paguei E já já vocês vão entender porquê Quando eu chegar lá na parte de dicas Então aguenta aí Bom, então até essa parte do vídeo Já temos aí uma soma de 1.250 reais gastos Até agora, certo? Então agora vamos Para valores das cirurgias E vamos começar pela mais barata E a mais barata é A mastopexia sem prótese O valor pode variar aí De 10 a 20 mil reais Então vamos ficar com uma média aí De 15 mil reais, beleza? Mas se você optar por colocar silicone Aí você pode somar Mais uns 5 mil reais neste montante Agora vamos falar de abdominoplastia A abdominoplastia no Brasil Gira aí em torno de 15 mil A 25 mil reais Então novamente vamos considerar Uma média de 20 mil reais Beleza? Bom, agora a lipo A lipo simples Vamos considerar aí como lipo simples Abdômen e costas, tá? Que é o que é mais procurado aí Geralmente Essa daí vai ficar em torno De uns 20 mil reais As duas juntas As duas áreas juntas Mas caso você queira Incluir aí Ou somente Não só incluir Mas também Somente fazer Pequenas áreas Como culotes Pernas Braços Aí cada área dessa Pode sair em torno De uns 10 mil reais Mas se for uma lipo HD Por exemplo A lipo da modinha Aí tu pode considerar Em torno de uns 25 mil reais, tá bom? Mas calma Porque ainda tem mais Sobre lipo Se tiver uma enxertia Por exemplo No glúteo Ou nos seios Que é aí A retirada da gordura De locais escolhidos Onde parte dessa gordura Ela é enxertada Colocada No bumbum Ou nos seios Ou até mesmo Nos dois, tá? Aí geralmente Nesse caso O médico Ele não cobra Muito a mais Por isso não, tá? Tem até uns médicos Que dão Como brinde Se você fizer Várias coisas ali Aí ele te bonifica Com isso, tá? Então vamos dizer aí Que encareça Em torno de 2 mil reais A 3 mil reais No valor total E eu sei Que esses valores aí Te assustaram Até agora Mas agora Começa A parte boa Porque Vamos começar A cortar Esses valores E economizar Seu dinheiro Porque Caso você resolva Fazer aí Mais de uma Dessas cirurgias Que eu mencionei aqui Aí Que o negócio Entra num pacote E os valores Vão reduzindo Você não precisa Somar cada uma Dessas que eu falei Eu falei separadamente Pra te dar uma base Se o seu interesse É fazer Uma coisinha só Mas se o seu interesse É fazer tudo Não se desespera Porque Isso vai entrar Num pacote E o valor Vai ficar bem bacana Então vamos começar E dando uma base Do primeiro pacote Supondo que você Não tenha A necessidade De fazer uma Abdominoplastia E queira fazer Apenas Uma mastopexia Sem prótese Com uma lipo de abdômen E costas Com enxertia de bumbum Por exemplo Nesse caso Você consegue Negociar tudo isso Por até uns 35 mil reais Mas vamos supor Que você queira Colocar um silicone Aí você vai gastar Em torno de 38 mil A 40 mil reais Por exemplo Mas aí Se você quer Tudo isso Mais a abdominoplastia Bom Aí se for Sem a prótese De silicone Você vai pagar Em torno de 45 mil reais A 50 mil reais E com uma prótese De silicone Fica mais ou menos Em 55 mil reais Isso claro Que se você fizer Tudo de uma vez Em uma cirurgia Mas também Caso você opte Fazer em cirurgias Separadas O valor O valor Ele não fica Muito superior Porque o médico Ele leva em conta Que você já está Fazendo várias Coisas com ele Então ele te dá Um bondo Um desconto Aí Em alguns casos Eles até Mantém o mesmo Valor Se você Pagar tudo Junto De uma vez E garantir Esse pacote Com ele Para fazer As outras Coisas também Entendeu Bom Mas agora Que eu te deixei Feliz Eu vou te deixar Triste de novo Porque tem O valor Do hospital Pois é Mas calma Porque tem Um jeitinho Para isso também E eu estou Guardando o melhor Para o final Então seja Precoce E escuta Tudo Porque se tu Pular Tu não vai Entender nada Faz o seguinte Antes de eu começar A falar de valores De hospital Deixa logo Aquele like Da ajuda Para mim Se eu te ajudei Até aqui Beleza Para depois Você não acabar Esquecendo Porque esse vídeo Aqui está dando Muito trabalho Para eu fazer Pronto Então agora Vamos logo Para o valor Do hospital Porque você Vai precisar Pagar a diária Para operar lá E é aí Que o bicho Pega Geralmente O médico Ele tem um pacote Definido Com um hospital Que é onde ele opera Mas em alguns casos Se houver Alguma intercorrência Algo que não Estava planejado Dentro do normal Esse valor Ele pode subir E muito Como por exemplo Algo der errado E você Precisar fazer Mais exames Ou até mesmo Ficar no CTI Bom Alguns planos Eles não incluem Esse a mais E aí você vai Precisar pagar Por fora Mas não vai Pensando aí Que isso é difícil De acontecer não Tá Porque eu Mesmo aqui Já fiquei Quatro dias No CTI Quando fui operar O olho Sério Simplesmente Eu fui tirar Aquele excessozinho De pele Aqui do olho De pelinha Aqui em cima do olho E fiquei No CTI Tu acredita Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Onde eu explico Tudo que aconteceu Comigo Então depois Se você quiser Você vai lá Conferir E gente O corpo humano Ele não é uma ciência Exata Então é muito Imprevisível Por isso Que todo cuidado É pouco Nesses casos Tá bom Agora sermão dado Qual é o valor Do hospital Bom O valor do hospital Particular Ele pode variar Entre 5 mil reais E 8 mil reais Mas Não comece a chorar Aí não Tá Porque Agora vai começar A parte boa Qual foi o valor Que você chegou Aí na tua Continha até agora Então bora Começar a cortar Isso daí E vamos começar Pelo plano de saúde Porque Um plano de saúde É irrazoável Com ele Você já consegue Eliminar Por exemplo O custo dos exames Das consultas E O custo Do hospital Isso mesmo Porque você pode Pedir pro seu médico Colocar o custo Do hospital No plano E a internação Vai sair De graça Você gostou? Mas calma Que ainda tem muito mais Isso é só o começo Caso você seja Apto Por exemplo A fazer uma bariátrica Você pode pedir Autorização Ao plano Para que a cirurgia Seja feita Totalmente Por conta do plano Sem que você Pague nenhum Dinheiro por isso E depois Você ainda tem direito De 3 a 4 Cirurgias reparadoras Da bariátrica Podendo assim Também incluir Essas cirurgias No plano E não pagar nada Tudo depois De fazer a bariátrica Mas seguinte Vamos supor aí Que você sonha Em fazer Essas cirurgias plásticas Mas não tem Nem condições De pagar Um plano De saúde Aí já era Né? Não Você ainda pode Fazer a maioria Dessas cirurgias Totalmente de graça E muita gente E muita gente Não sabe disso Sim Você pode fazer De graça Pelo governo Através do SUS Bom Mas aí é claro Que tanto pelo plano Quanto pelo SUS Você precisa Aí ter Os requisitos mínimos Para estar apta A fazer uma bariátrica E nesse caso Se você estiver apta Continua valendo A mesma coisa Que eu falei Do plano O SUS Vai fazer Não só A bariátrica De graça Mas também Todas as outras Cirurgias reparadoras Sem que você Precise pagar Nada Bom Mas Tamires Aí ferrou Se o meu caso Não for bariátrica Não Porque o que menos Pessoas ainda sabem É que a abdominoplastia Também pode ser feita Pelo SUS De graça Você precisa Só atender Os requisitos mínimos De centímetros De diástase Para isso Mesma coisa Serve para redução De seios Muito grandes E só ir ali Para o mesmo Que não tem jeito Se for O seu único caso Você vai ter Que pagar Mas E se eu te disser Que ainda pode ser pago Em pequenas parcelas Num valor Absurdamente baixo Isso mesmo Parcelado sim Porque existem Clínicas hoje Que fazem Financiamento De cirurgia plástica Em 24 36 E até 84 parcelas E não só isso Porque também tem bancos Que financiam E até mesmo Fazem consórcio De cirurgia plástica Você sabia disso? Me conta aí nos comentários Se você sabia Porque eu não sabia Para todo tipo De cirurgia Eles fazem consórcio E financiamento Tanto essas Que eu estou te contando Aqui no vídeo Quanto qualquer outra Que você possa imaginar E eu realmente Não sabia disso Até pouco tempo Foi por acaso Que eu estava conversando Com a gerente Do meu banco E aí a gente começou A falar sobre consórcio E ela me mostrou Que dava Para fazer esse tipo De consórcio Não foi o meu caso Mas eu achei bem interessante Trazer isso daqui Para vocês Para vocês saberem De mais essa possibilidade Inclusive Para quem aí Se interessar O meu banco É o Santander E foi lá Que eu fiquei sabendo Então lá Eu consigo te garantir Que tem Já nos outros Eu não sei dizer Bom E mais uma dica aí Para quem puder Fazer um plano de saúde É que faça O quanto antes Porque quando chegar O momento aí Da cirurgia Já vão ter passado Todos os períodos De carência Exigidos pelo plano E também Se certificar De que o médico Que vai te operar Ele aceita o plano Que você está fazendo E o hospital também Bom Mas caso você já tenha Suas economias aí Para pagar Todos os gastos Em dinheiro Não se esqueça De pedir as notinhas Porque Tudo isso aí Pode ser deduzido Do seu imposto De renda Sabia E aí Curtiu As dicas Que eu dei Até aqui Então bora Que agora Vamos falar De gastos Pós-operatórios Mas antes Faz o seguinte Me diz aí Nos comentários Se os valores Que eu passei Até aqui Estão batendo Com os valores Da sua região Com o que você Já pesquisou Até agora Ou até mesmo Com o que você Já pagou Caso você já Tenha feito Alguma dessas Cirurgias Tá bom E agora Sobre gastos Pós-operatórios Eu vou deixar Para um próximo vídeo Porque gente Esse daqui Já passou De todos os limites Que eu queria fazer Algo bem completo Aí para vocês Mas faz o seguinte Enquanto Esse vídeo Não sai Você vai aproveitando Para assistir O vídeo De dicas e truques De pós-operatório Que já tem Aqui no canal Porque lá Eu estou contando Várias dicas Sensacionais Para você Economizar muito No seu pós Usando coisas Que você tem Em casa mesmo Para substituir E gastar Muito pouco Também não deixa De se inscrever No canal Para você poder Receber Esse próximo vídeo De continuação Que vai sair Por aqui Com a listinha Dos valores Do pós-operatório Porque vai estar Muito top também E como eu já sei Que tu já deixou Teu like Aqui no vídeo Agora tu faz o seguinte Pega e compartilha Esse vídeo Com o máximo De pessoas Que você conseguir Para poder ajudar O canal A crescer Cada vez mais E eu trazer Mais conteúdo Desse tipo Aqui para você Beleza?